Ah, demorou para chegar a quarta aula, mas chegamos e você está aqui com a gente no curso de pré-impressão gratuito do Portal Impressor e você sabe que para chegar nessa quarta aula nós tínhamos que bater 9.900 inscritos, batemos agora, está faltando um pouco mais de 80 para chegar nos 10.000 inscritos, onde nós vamos comemorar junto aqui, finalizando esse curso. Então compartilha esse vídeo com a galera, pega a playlist, eu vou deixar a playlist completa do curso aqui nos comentários e compartilha com todo mundo porque chegando em 10.000 a gente encerra esse curso e te mostra como fazer a prova e obter o certificado, tá? Seguinte, na aula de hoje o assunto aqui eu trouxe uma análise e na prática, eu vou mostrar isso na prática para vocês, de como a resolução afeta diretamente a produção da sua impressão no dia a dia. Então eu fiz algumas impressões, eu simulei cenários e vou mostrar tudo isso para você, tá bom? Mas antes de mostrar, olha, você está aqui na quarta aula, você já deve estar, eu acho que você já se inscreveu aqui no Portal Impressor, né? Se você não se inscreveu ainda, então inscreva-se e te peço aí gentilmente que todo vídeo, mas todo vídeo que você assistir, curta e comente o que achou porque isso vai ajudar muito o YouTube a espalhar esse vídeo para mais gente. O YouTube vai falar assim, ó, estão comentando, estão curtindo, então deve ser bom e nesse momento deve ter aí alguém nesse Brasilzão aí precisando aprender para a impressão, precisando estudar esses conhecimentos e o YouTube vai ajudar a espalhar esse conteúdo para mais gente, tá bom? Então é o seguinte, vamos agora, né? Você já se inscreveu, comentou, então vamos levantar aqui, ó, vou na prática lá fora, está com um monte de impressão, eu vou simular, a Ana vai me ajudar aqui, a gente vai lá mostrar essa aula para você sobre resolução, vamos junto? Bastãozinho de LED solto para ajudar a iluminar, óculos, senão não enxergo nada, vambora, Ana. Seguinte, o assunto de resolução, né? Esse curso aqui, ele traz a ideia de quebrar alguns mitos e um dos mitos que a gente já viu pela aula 2 e 3 é justamente só pode imprimir em CMYK, só pode imprimir aqui, se eu converter, se vier foto eu converto em RGB, de RGB para CMYK e isso foi um mito já esclarecido. O novo mito é que só pode imprimir se for exportar um arquivo, seja em JPG, PNG ou TIFF, nesse momento pouco importa o tipo de arquivo que a gente vai usar e sim a resolução que está lá e só pode fazer se for exportar em 300 dpi, é uma mística que tem no mercado que decidir, só pode imprimir em 300 dpi ou exportar em 300 dpi. E aí, vem comigo aqui, ó, eu tenho várias impressões, mostra aqui, Ana. Ó, eu fiz a mesma arte, né? A nossa caveirinha agora que mudou o portal impressores, vou fazer um vídeo explicando por que que a gente agora está com essa marca, a gente fez esse rebrand que chama, né? Então, eu fiz aqui, ó, imprimindo a mesma arte, converti tudo num bitmap, tá? Não importa se foi PNG, TIFF ou JPG. E aí, eu fiz algumas simulações. Primeiro, escrevendo um texto de 100 de tamanho a 5, tá? Com duas fontes diferentes, uma fonte mais simples, uma fonte serifada. E aí, salvei em 35 ppi, em 72 ppi, em 150 e em 300 ppi. E fiz com duas passadas e com oito passadas, tá? Então, vamos analisar aqui primeiro o de duas passadas. Deixa eu pegar a luzinha aqui pra te ajudar, Ana. Eu vou mostrar o que eu quero e você vem junto aqui, ó. Vamos olhar primeiro esse de 300, tá? Ó, comparando aqui a qualidade a qualidade dos traços, o de 300 e o de 150 você não vê diferença nenhuma, tá? Isso aqui é uma arte que tá com 50 por 50 centímetros. Então, pouco importa se eu tô fazendo 300 ou 150 ppi na hora de exportar. tá? Importante, tá? Quando eu exporto isso aqui em PNG, TIFF ou JPG, é pixel por polegada. Então, é PPI, não DPI, tá? E aí, é o seguinte, vem cá, Ana. Quando você exporta em 300 ppi, você tá fazendo com que essa arte tenha o dobro do tamanho que ela precisava. Você viu que de 300 e 150 não mudou absolutamente nada, tá? Como eu só vei aqui um PNG, ele saiu lá de três megas pra um mega e meio. Ficou metade do tamanho, tá? Vamos olhar mais um pouquinho aqui, vem cá junto. Olha agora aqui, ó, mais uma vez, o de 150 pro 72, você vai ver que a diferença já é quase nada, né? Você tem que olhar de muito perto pra ver que tá tendo um pouquinho de serrilhado. Mas quando a gente muda de 72 pra 35 ppi, aí você começa a ver serrilhado aqui, tá? Então, daria pra imprimir esse 50 por 50 com 72 ppi, que é a resolução padrão da internet. Isso só começa a ficar ruim se você tiver textos muito pequenos, tá? Então, você começa a ver algum serrilhado em textos pequenos. Olha aqui no 150. Os textos pequenos já estão mais visíveis, né? E no 300, aí tá bem visível. Só textos muito pequenininhos que você não vai conseguir ver que você vai precisar de mais passada. Por isso que eu mostrei aqui com oito passadas também, ó. Então, pra gente conseguir, já que o texto é bem pequenininho, com mais passada, eu vou conseguir exibir melhor. Esse pequenininho em tamanho 5, eu só ia conseguir fazer ele bem legal se tivesse impresso em unidirecional, tá? Mas aí eu quero que vocês observem uma outra coisa, que é o seguinte. Vocês acham que essa resolução aqui em 35 ppi, ela tá inútil? Vou mostrar mais de perto de novo, ó. Tá tudo serrilhado, né? Os textos aqui, ó. Quando você já começa a ver aqui em tamanho 80, 70, 50, tá serrilhado, né? É inútil isso aqui de forma alguma, tá? Uma arte dessa, se você estiver fazendo uma fachada, por exemplo, ela é completamente utilizável, tá? Ó, vamos fazer um exercício bem simples. Aqui você tá vendo serrilhado, certo? Tá mostrando bem o serrilhado aí, Ana? Aqui. Tá vendo serrilhado? O que é que você acha, Ana? Você já tá vendo serrilhado aqui? Nada. Sumiu, né? E se for aqui? Muito menos. Então, um arquivo de 200 e poucos K é útil pra você imprimir, desde que seja visível essa distância. Por exemplo, eu vou subir aqui essa escada. Vocês vão ver aqui, ó. Eu vou ficar na altura de uma fachada, tá? Olha só, uma fachada não fica mais ou menos nessa altura aqui. Dá pra ver, Ana, bem esse texto? Você consegue ler legal aqui? Ler. A galera da internet aí deve tá vendo também do curso, né? Dá pra ver o serrilhado? Dá pra ver algum serrilhado? Nenhum. Ou seja, se você estivesse fazendo uma fachada grande assim, ou essa distância, que dá mais ou menos aqui uns 2,5m a 3m de altura, 35ppi era mais que suficiente pra fazer essa arte, tá? Vou descer de novo aqui pra vocês. Então, a resolução, conforme você vai dando mais pixels pra poder exportar, mais inútil vai ficando essa quantidade de pixels se você tiver proximidade ou distância dos olhos. Vai ficando mais inútil conforme mais longe fique dos seus olhos, tá? Você só precisaria fazer uma impressão grande se você fosse ver coladinho aqui, né? Então, esse 35mm não serviria, mas o 72mm já serviria. Mas coladinho você ia ver legal aqui. Então, esse não escolher a resolução ideal na hora de exportar, seja um JPG, um PNG, um TIFF, não importa o formato do arquivo, faz com que você tenha arquivos pesados, que demorem a ripar, que vai deixar a sua máquina esperando o processamento do rip, vai deixá-la lenta, sobrecarregada, pra transferir pela rede, vai ser ruim. Isso deixa o seu processo muito mais lento e atrapalha muito o seu fluxo de pré-impressão, né? É um assunto importantíssimo a resolução da pré-impressão e aqui tá mostrado com exemplos. Eu fiz essa impressão em papel só pra ficar barato, mas eu usei uma inkjet eco-solvente pra poder rodar e você viu com exemplos que você não precisa de muita resolução pra poder fazer ótimas impressões, tá bom? Com isso eu vou encerrar a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e muito dessa aula, que ela tá já encaminhando pro fim e vou deixar mais uma vez aqui o convite pra vocês, ó. Manda a playlist, ela tá aqui nos comentários, manda pro máximo de gente possível pra gente atingir os 10 mil inscritos pra gente poder liberar a aula 5 pra você fazer a prova e receber certificado desse curso aqui de pré-impressão aqui no YouTube do Portal Impressor, tá bom? Deixa seu comentário também, dá o joinha se você gostou dessa aula e vamos embora estudar, beleza? É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu!